Patrícia, desde quando e de que forma que a Globo.com vem utilizando a tecnologia de Big Data para a sua produção, programação? Nos últimos dois ou três anos a gente vem experimentando a recomendação, o uso da recomendação nos nossos produtos. Então a gente começa a capturar dados de consumo do usuário, usuário anônimo ou usuário que está logado em um dos nossos produtos. A partir desses dados de consumo nas nossas páginas a gente consegue inferir algumas preferências dele, como os programas favoritos, os times de futebol, consumo de forma geral no nosso site e oferecer informações nas páginas dos nossos sites recomendadas. Então não tem mais, ou necessariamente tem um editor organizando aquilo, pode ser também um pouco de machine learning para oferecer uma oferta de conteúdo personalizada para o interesse daquele usuário. Você faz uso de algoritmo para fazer edição editorial também? Edição editorial não, o editor ele edita, então a gente tem o papel do editor fundamental fazendo a curadoria editorial. E o algoritmo é uma layer adicional que a gente usa para aumentar, por exemplo, o interesse, a fidelidade, o tempo online, o consumo dos usuários nos nossos sites. Que tipo de cuidados em relação à privacidade que vocês têm? Bom, a gente está observando muito dois projetos de lei que estão em desenvolvimento agora, eles estão em processo de aprovação. Tem o 5276 e o 330. Esses dois projetos, eles são muito fundamentados, muito baseados na legislação europeia de proteção de dados. Então tem toda uma classificação de que são dados sensíveis, por exemplo, que você não pode fazer tratamento, como opinião política, opção sexual, religião, dados biométricos. Então, esses tipos de dados a gente não faz tratamento, já em adequação com a nova lei. E a gente tem a preocupação também, né, de todas, por exemplo, o usuário ele tem direito à propriedade dos dados. Os dados são do usuário. Então, se a gente quer compartilhar esses dados, o usuário precisa dar um aceite expresso para esse compartilhamento. A gente não compartilha dados de outra forma. A gente tem uma preocupação em explicar, tanto nos nossos termos de uso, quanto na política de privacidade, como esses dados estão sendo capturados, que tipo de tratamento a gente faz. E, basicamente, o que a gente está procurando é melhorar a experiência de uso para os usuários. Ontem teve uma apresentação de um professor da FGV, bastante assustadora em relação à privacidade. E ele disse que o modelo de autorização se provou, que foi previsto no marco civil da internet, que prevê que se o usuário aceita, você pode utilizar o dado. Ele disse que esse modelo está falido, porque hoje, por exemplo, se você usar um Pokémon GO ou uma lanterna, esses aplicativos podem, inclusive, mandar um e-mail no seu nome, porque o usuário não lê o termo de uso. Então, o que você pensa sobre isso? Quer dizer, que tipo de uso vocês fazem do dado do usuário? E se você tem certeza que ele sabe o tipo de uso que está sendo feito desse dado? O leitor do Globo.com lê o termo de uso? Você tem certeza disso? É, o aceite tem que ser expresso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, num produto da Apple, você pode, inclusive, dizer que dá num checkbox que você aceitou esse termo de uso e você não é obrigado a ver a tela do termo de uso. Aqui, no Brasil, e na prática da Globo.com, a gente tem que passar por todo o termo de uso e só no final desse termo de uso, desse texto, é que o usuário dá o aceite. Então, ele viu aquela página inteira. Uma preocupação que a gente tem é na elaboração desse texto, que seja uma linguagem acessível, sem muitas tecnicidades para que o usuário não entenda o que está acontecendo. Não, a gente quer que o usuário entenda o que está acontecendo. Então, o usuário passa pela tela inteira e só depois disso ele dá o aceite no termo de uso. É importante dizer também que a gente tem, mesmo para usuários que não estão logados, a gente tem um termo de uso de navegação, para que o usuário entenda ao longo da navegação dele o que está acontecendo. Isso está disponível em todas as páginas dos nossos sites ali no rodapé, em termos de privacidade e navegação. Você, na apresentação aqui, vocês se apresentaram também com dois designers, que apresentaram técnicas de Lean, de UX. O Globo.com vem usando tecnologias bastante inovadoras na área de design e de melhor experiência para o usuário. Vocês estão usando técnicas de empresas de inovação de tecnologia da informação. De onde vocês tiraram essa inspiração? A gente pesquisa bastante, a gente vai a muitas conferências, a gente está sempre visitando as melhores práticas do mercado. Então, a gente tem esse contato constante com as empresas de fora. E, assim, a gente se inspira muito Apple, grandes Google, grandes empresas, ícones de desenho de experiência, vamos dizer assim. Então, isso é algo que a gente está sempre olhando. A gente usa métodos qualitativos e quantitativos para fazer pesquisa com o usuário. Então, a gente tem um laboratório de usabilidade bem importante, porque a gente precisa, eventualmente, entender o porquê de certas coisas. E aí, você só consegue fazendo isso com uma pesquisa qualitativa. Os números não vão te dizer por que alguma coisa está acontecendo. Então, aliando esses dois métodos, a gente acredita que pode potencializar o que a gente está fazendo em termos de design e de experiência de uso. Qual é a tua expectativa em relação à aprovação desses dois projetos de lei? Olha, o que a gente imagina é que esses projetos de lei vão ser aprovados num espaço curto de tempo. Eu tenho acompanhado em congressos e ido a muitos eventos sobre esses temas. É um tema super importante, relevante no momento, tem sido bastante discutido. O marco civil de internet, que está valendo desde 2014, ele já traz algumas questões de privacidade de dados, mas ele não é especificamente para tratar de proteção da privacidade de dados. Então, a gente acredita que, em um curto espaço de tempo, um par de anos, esse projeto será aprovado. E vai mudar alguma coisa na forma como vocês tratam o dado do usuário? Como eu falei, a gente já está se antecipando, como a gente está acompanhando esses projetos, bastante de perto, a gente já está adequando todos os nossos projetos para trabalhar em conformidade com essa legislação. Um exemplo, por exemplo, é o tratamento de dados sensíveis, que a gente já não faz. É uma previsão desse projeto de lei, mas a gente tem cuidado desde já com esse tipo de tema.